E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é David, tá? Do canal Play Sound. Galera, o vídeo de hoje é a pedido de um inscrito do canal, mais uma vez aí fazendo um vídeo aí pra ajudar a galera. O vídeo de hoje vai pro De Tudo Play. A dúvida dele é o seguinte, ele quer saber como que ele faz pra instalar um módulo CL500. Ou seja, ele já tem o somzinho dele lá instalado, com quatro alto-falantes, né? Não sei se é 269 ou se é 469, se é dois fãs de corda. Eu sei que ele tem quatro falantes instalados no som dele e tá ligado um alto-falante em cada saída do rádio. Um alto-falante em cada saída. O rádio tem quatro saídas e ele quer saber como que ele faz pra adicionar um módulo CL500 ali no seu equipamento, no seu som. Então esse vídeo aqui é pra tirar a dúvida dele aí, pra dar uma ideia aí pelo menos de como ele vai fazer pra instalar. Mas antes quero pedir pra você que não tá inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like pra dar uma força aí. Por gentileza aí, deixa aquele like. Compartilha aí se você puder. E vamos nessa, galera. Bom De Tudo Play, aqui é o seguinte. Vamos imaginar que aqui é o seu aparelho, né? O seu rádio tá instalado. Eu coloquei dois alto-falantes ali. Não tá nem ligado, tá? É só pra você ter uma ideia mesmo. Como eu só tenho dois alto-falantes ali, eu coloquei quatro fios aqui, ó. Só pra você ter uma noção. Aqui eu tenho um alto-falante, dois alto-falantes, três, quatro. Certo? Um ligado em cada saída do aparelho. Que é o caso que você tá... É o jeito que tá ligado aí o seu som. Pra você instalar um módulo CL500, que é esse módulo aqui, ó. A instalação do módulo é bem simples. Esse B+, aqui. Você vai ligar no mais da bateria. Esse pino do meio aqui, ó. Fica atento, porque geralmente a maioria dos módulos o pino do meio é o remoto. Muita gente já vai ligando o remoto no pino do meio aqui, ó. Mas esse aqui, o pino do meio é o terra. É o GND, que é o negativo. Ou você liga lá no negativo da bateria, no menos da bateria. Ou você liga em algum lugar na lata do veículo aí, que fique bem fixo. Então, B+, é positivo. O GND é negativo. E esse rem aqui, ó. Você vai ligar num fiozinho azul, que tem atrás do seu rádio. Ou tá escrito remoto. Remote. Em alguns aparelhos ele é azul com lista branca. Mas é esse fiozinho aqui, que você vai ligar aqui no rem. Os outros dois é positivo. Mais da bateria. E GND é negativo. Menos da bateria ou a lata do veículo, certo? Fazendo isso, o seu módulo já tá alimentado. Aqui é o seguinte. Esse chicotinho aqui, ó. É a entrada. Esse chicotinho aqui, você vai ter que ligar na saída do rádio. Na saída do seu aparelho aqui, ó. Então, como você vai usar o módulo, você vai ligar os alto-falantes no módulo. O que você vai ter que fazer, ó. Você pode ver aqui também, ó. O azul é positivo. O cinza é negativo. Aqui é a mesma coisa, ó. Azul positivo e cinza negativo. Esse você vai ligar em uma saída do rádio. Pode ser nas duas brancas aqui, nos dois fios brancos. E o outro, você vai ligar nos dois fios cinza. Bom, aqui é o seguinte, ó. Seus alto-falantes estão todos ligados aqui no seu rádio, né? Você vai desligar eles, desligar todos o fio aqui, ó. Desligou todos, você tem quatro fios parados aqui. Que é os fios que estão indo para os seus alto-falantes. Certo? Quatro par de fios. Isso aqui, ó. Esse fio que está vindo aqui do módulo. Pode ver que eu liguei dois fios aqui para você ter uma noção. Certo? O azul é positivo e o cinza é negativo. Um lado aqui, ó. Esses dois primeiros fios aqui, você pode ligar nos dois brancos. Certo? O azul você vai ligar no branco e o cinza no branco com lista preta. Certo? Vou ligar aqui só para vocês terem uma noção mesmo. O azul no branco e o cinza no branco com lista preta, tá? Porque o cinza, o branco com lista preta do rádio, ele é negativo. Todos os fios que tem lista preta é negativo. O que não tem é positivo, tá? Então, o azul no que não tem lista do rádio e o cinza no que tem a lista preta. Eu vou ligar o outro fio aqui, ó. Então, aqui está ligado, ó. As saídas que sobrou, você isola. Você pode isolar. Vai sobrar as duas verdes e as duas roxas. Os dois verdes e os dois fios roxos. Você vai isolar. Você pode isolar, que você não vai usar. Então, o branco, a saída, os dois fios brancos e os dois fios cinza, você vai usar para alimentar o módulo. Você vai sair daqui e vai entrar aqui no módulo. Aí, aqui, ó. Aqui você vê que tem duas saídas. Tem a saída R e a saída L. Aqui você vai fazer o quê? Você tem quatro alto-falantes aqui, ó. Quatro fios. Você vai juntar dois alto-falantes. Positivo com positivo. E negativo com negativo. E vai ligar em uma saída do módulo. Aqui, ó. Positivo. Vai juntar positivo com positivo. Negativo com negativo. E ligar aqui no módulo, ó. Positivo no positivo. E negativo no negativo. Aqui, ó. É interessante que vocês liguem certinho. Positivo com positivo. Negativo com negativo. Não. Se você ligar invertido, não vai queimar seu módulo. Não vai queimar seu aparelho aí. Você vai perder a qualidade no desempenho do módulo. Ele vai ter uma perda de qualidade por conta disso. Se você inverter, o alto-falante vai bater ao contrário. Consequentemente, você vai ter uma perda de qualidade. Não vai queimar o seu som, seu módulo, nada. Mas você vai perder desempenho aí. Você vai estar jogando potência, qualidade do módulo fora. Aí, aqui, ó. Outros dois falantes. Você vai ligar a mesma coisa. Positivo com positivo. Negativo com negativo. E vai fazer a mesma coisa. Ligar aqui no módulo. Você vai ligar dois falantes em cada saída do módulo aqui, ó. Então, você vai fazer isso, ó. Você vai desligar os seus alto-falantes aqui da saída do rádio. Você vai desligar. Desligar. Desliga todos. Você vai puxar eles até aqui, ó. No módulo. Nesse caso, se o seu módulo estiver longe dos fios aqui, ó. Você simplesmente vai aumentar esses fios aqui. E vai puxar até no módulo e ligar aqui no módulo. Quanto mais próximo lá do rádio você instalar o módulo, vai ser melhor pra você. Como é um módulo pequeno, você consegue instalar embaixo do painel ali do carro mesmo. Então, pra você não precisar usar muito o fio, certo? Então, você vai desligar daqui os quatro alto-falantes e ligar aqui, ó. Dois em cada canal. Do mesmo jeito que tá ligado aqui, você vai ligar aqui. Só que você vai ligar dois em cada pino. Em cada saída dessa aqui, ó. Saída R, que é dois pinos, positivo e negativo. E saída R, que é dois pinos, positivo e negativo. E esses fiozinhos aqui, ó. Você vai ligar em duas saídas do rádio aqui, ó. Você não precisa ligar as quatro, tá? É só duas mesmo, porque o módulo só tem duas entradas. Você vai ligar daqui. As duas saídas brancas, você vai ligar nos dois primeiros fios. No azul e no cinza. As outras duas saídas cinza do rádio, você vai ligar aqui nos outros dois segundos fios aqui, ó. No cinza e no azul. Lembrando que o azul sempre é no fio que não tem lista. Pode ver que um tem lista preto, o outro não. Então, o fio azul, você sempre liga no fio que não tem lista. Só pra aproveitar o máximo aí da qualidade do módulo, tá? Se você inverter, não fique preocupado. Se você já estiver em dúvida aí se tá certo ou não. Não fique preocupado que seu som não vai queimar. Ele vai funcionar normalmente. Só que você vai ter uma perda aí de qualidade e de desempenho. Beleza? Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aquele comentário aí que a gente tem o prazer em ajudar. Valeu? Abraço.